É bom o sonho Sonhar e fazer do sonho uma realidade E olhar pra frente e sempre acreditar Que cada dia novo vai ser mais feliz É assim, todo nosso amor é nossa amizade Faz a diferença que vai transformar Cada ano novo em um ano mais feliz Sucesso na vida Eu que te desejo a estéreo som Sucesso em tudo Um ano novo seja só de harmonia Com a estéreo som alegrando seu dia Estéreo som, estéreo som Sem bater no sino com a estéreo som Estéreo som, estéreo som Um ano de sucesso com a estéreo som Mistéreo som, estéreo som Mistéreo som, estéreo som Mistéreo som, mistéreo som Vem bater o sino com a Estéreo Som Estéreo Som, Estéreo Som Um ano de sucesso com a Estéreo Som Estéreo Som, Estéreo Som Vem bater o sino com a Estéreo Som Estéreo Som, Estéreo Som Um ano de sucesso com a Estéreo Som Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo Mistério Sol